Ah, baiano, é porque é o seguinte, baiano, não é que eu vou de arrasto pra cima, né? Talvez, talvez os caras, talvez os caras dêem uma colher de chá, não sei, também se é justo, né? Mas eu lanço o seguinte aqui na guild, pô. Aqui na guild, né, os caras tão focados mais no TA, né? Já que a gruta, a gente não tá conseguindo, né? A galera não conseguiu se unir pra ficar dominando gruta, né? A galera pega os itens, não vende pra os mega, né? Tá tendo briga, e aí acaba atirando não sei quem, e você já sabe como é o sistema do gruta, né? E aí a galerinha tá agindo mais pra ficar fazendo TA mesmo, né? Pra brigar no TA, porque querendo ou não, o TA é muito importante pro jogo, né, cara? É, pra quem não tem gruta, é o que tem pra fazer hoje, né? A TA é mais uma global, né? E aí vai ter presença na TA, né? De fazer boss, essas coisas, e eu não tô fazendo isso. Então possa ser que eu rode, entendeu? Essa é a questão. Porque, cara, eu não tô, né? Eu até venho na TA todo dia, a gente vem junto até então, né? Eu só tô agora, inclusive na hora que eu terminar aqui de matar aqui, a gente vai matar. Se você tiver disposto aí. Mas eu não tô ajudando a rapaziada, né? Então, cara, é meio foda, entendeu? Eu não tô com ânimo, cara. Entendeu? Ficar... Eu nunca fui muito fã de ficar caçando boss da TA, né? Apesar de que eu acho que é muito bom, incentivo muita gente, né? Mas, cara, eu sou preguiçoso, e largar o meu personagem, né? Eu teria que pegar uma alt pra ficar procurando o boss, né? É, descarregou. É, eu sou muito preguiçoso. Pô, eu não sei, eu acho que não. Eu falei a você, a minha importância. Falei a você já, velho. Eu te levo, mano. Por que você quer que eu vá? Eu te levo. Por que não vai? Ela vai no meu lugar. Converse com a mulher. Aí eu ia, hein, menino? Meus status são semelhantes com o seu e tomei fumo. Na 8? Eita, só focar na TA é ruim pra fit to play ou fit to play premium. Mas é divertido pra quem tem boneco bom. Não, nem isso, viu, Squally? Eu acho que pra quem tem um grupo bom, né? Independente de ter boneco fit to play, fit to play premium, ou forte ou não, né? Quem tem um grupo bom, cara, TA vai ser bom, cara. Não adianta você ter um boneco forte, não adianta você ser fraco e não ter um grupo pra poder ficar fazendo. Tá ligado? Entendeu? Essa é a questão. A galera desse jogo gosta de fazer que não é baleia idiota. Não, não. É porque é tipo assim, né, velho? Quando a pessoa não gasta muito no jogo, ela fica, às vezes, um pouco pra trás e tal. Todas as guilds, eles querem fazer a galera ir para a boss, só pegar item para os vergasord com promessa de ganho. E eu nunca chego. Você está sob ataca. Advogado, sacado. Você está sob ataca. Pera aí, porra. Você está sob ataca. Você foi construída sobre uma madeira de FFA. Que nunca existiu. Se é FFA, eu faço o que quiser com o que eu pego. Mas na prática não é assim. Eu concordo, concordo, Vitor. Concordo, concordo. Né? Né? Já fui da Tryhard, AlphaC e sempre a mesma coisa. Além de que muito dia se feliz só em tirar recursos de nós. Mas na prática todo mundo quer ganhar. Não, mas isso é real, né? Todo mundo quer ganhar com o jogo, né, gente? Independente, né? Do seu nível de gastar no jogo, você quer ganhar no jogo. Né? Isso é fato, cara. Independente do que você quer ganhar no jogo, né? O cara quer morrer, velho. FFA com propriedade de vinda para os Mega. Não, mas isso aí seria o correto, incrível. Mas não poda, cara. Porque às vezes a pessoa recebe propostas melhores, né, velho? Né? E aí às vezes não quer fazer isso, né? Esse código Júnior está perturbando, viu? Né? 40 minutos, estou chegando em casa para nós começar a bagaceira. Valeu, Baiano. É o tempo que eu estou terminando aqui, bebê. É o tempo. Todos sabemos isso, Severo. Na minha visão é você falar algo diferente disso. Que foi o que falaram para recrutar um monte de urubu. Resultado está sendo visto hoje em dia. Ó, vou ter que falar. Esse código, ele é sangue nos olhos, tá? Morreu. Sabia que ele ia acabar morrendo. Sangue nos olhos da porra. Doideira da porra. Está vendo o Mukai? O Mukai de Mindu aqui, todo mundo junto, pô. É loucura, tá ligado? Né? É porque é o seguinte, gente. Para vocês entenderem uma coisa. Todo mundo quer ganhar no jogo, beleza? Né? E tipo assim, eu acho que a maioria há de concordar, né? Pelo menos a galera que está jogando o jogo de verdade. E está encaixando um pouquinho. Talvez pense, igual a mim, né? Que você ficar indo em vários boys, tá ligado? E ficar sendo FFA, tipo, quem pegar, pegou. Não é uma coisa tão boa. Para mim, eu não acho isso tão bom, beleza? Eu prefiro, como já falei, que fosse um sistema que fosse dividido, né? Ou meritocracia, que chegasse na vez de cada um, de todo mundo, né? Pelo menos eu penso desse jeito. Só que esse sistema, cara, é um sistema que é punitivo para o feature player. E na verdade é punitivo para toda massa, né? E de maneira geral. Por quê? Porque sendo bem honesto, né? É tipo assim, é mérito, né? Do caixador, do mega, né? Receber primeiro e receber as coisas melhores. Porque ele que, de fato, carrega muitas vezes do time, sabe? Ele que é o importante lá para o time. Então, quando esse sistema, que até eu classifico como um sistema bom, entra em ação, a galera que não tem muitas condições, né? E não é mega e tal, fica muito para baixo. E, tipo, quase nunca vai receber alguma coisa. Porque, por meritocracia, os mega vão receber primeiro, que de fato é justo. Que de fato é correto, tá ligado? Mas acaba que nunca molha a mão do feature player, do cara que, tá ligado? Mesmo que se esforça, aquele que caixa um pouco, nunca chega, velho. E não é por ruindade de um lado ou do outro. É porque muitas vezes o jogo não dá isso tudo, né? Por isso que eu falo até hoje. Até hoje eu defendo o sistema lá da Plano B, onde os itens que pegava, tá ligado? Era vendido para os mega e é repartido para todos os player. Aquele sistema era fantástico, né? Mas era um sistema que muitas vezes não beneficiava muito dos mega. Por quê? Porque o mega teria que pagar por ele. E muitas vezes teria que pagar ali, às vezes, um valor meio que justo e tal. Mesmo dando desconto e tal. E aí gerava intriga independente de qualquer coisa. Por isso que eu falo, cara. O Night Crow é complicado. Porque, mesmo as vezes, você concordando com algo, você acaba não gostando da como funciona na realidade, entendeu? E hoje é o que funciona em muitas guilds. Qualquer uma da grande maioria vai funcionar desse jeito. A meritocracia vai existir. Os mega, eles vão ter mais direito de pegar. Vai acontecer sempre isso. Sempre vão estar pegando. Muitas vezes nem mega. Só porque a lida de guild, muitas vezes, vai ter prioridade mesmo. E é isso mesmo que acontece. E vai demorar de chegar na galerinha lá para baixo, na ralé. E, às vezes, nunca vai chegar. Às vezes, a pessoa vai falar. Ah, mas sua vez vai chegar. Mas, às vezes, demora tanto, tá ligado? Que o item deixa de ser mais bom. Tipo, o valor do item já cai lá para o quinto dos infernos. Tá ligado? E a pessoa vai receber. Ou, às vezes, a pessoa nunca recebe. Então, isso que, muitas vezes, acaba rachando esse sistema. E acaba criando desigualdade. Mas, aí, eu falo, pergunto a vocês. E vai fazer o que com isso? Qual é a solução? Tá ligado? Infelizmente, é duro, velho. Esse é o meu ponto de bicho, entendeu? E aí, bebê? Aqui, essa turma pega muito, dependente do que fizeram. Tentei ajudar o máximo que pude. Vou te falar que fiz mais diamantes na terceira via do que você vai fazer na Nightmare. Ó, que bom, Vitor. Diga a você, cara. Então, você deu sorte de pegar alguma coisa. Tá ligado? Cara, você que fala que você fez mais diamante na terceira via, né? Se foi pegando gruta, você deve ter dando a sorte ali de ter urubuzado e pegado um item, tá ligado? Porque aqui nunca teve divisão, né? É... Então, da gruta, né? A terceira via sempre foi a FFI. Vai de quem tinha dedo melhor, de quem tinha servidor, né? De quem usou hacker. É o que deu sorte, cara. Porque não foi negócio de quem fica lindo pra todos os boys, quem se esforçou. Nunca existiu isso, entendeu? Então, foi simplesmente, cara, meus parabéns. Né? Você foi sortudo, né? Eu acho que talvez seja isso. Você foi sortudo. Não teve outro argumento, né? Você foi sortudo, né? E como eu falei, na parte da Nightmare, né? Por mais que seja um sistema, como vai estar sendo aqui agora, pra algumas coisas, que eu concordo, acaba acontecendo o que você falou. Se você é um cara que não tem muita condição e não é um mega, você não vai ter tanta prioridade. Você vai ficar lá embaixo, né? E por você estar lá embaixo, vai demorar de chegar até você e vai ter isso, acontecer isso. Se você em algum momento sair da guild antes de você receber, simplesmente você vai ficar tipo puto, tá ligado? Porra, eu fiz tudo lá, fiz um bocado de coisa e acabei no final não pegando nada. Mas por quê? Porque a galera foi ruim? Não. Porque não tinha item suficiente pra dividir, tá ligado? E a prioridade é de quem gasta mais. Ah, mas isso não é justo. Como não é justo? O cara cachou mais, o cara tá gastando mais. Lógico que é justo ele receber, tá ligado? É realidade. Foda. É foda? Mas é realidade, entendeu? Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Night Cross, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.